É isso aí minha vida, você arrasa minha vida, acende o meu coração Se o corpo cortou, me aquece, e o silva até me parece, tem calor e um cano Fiz por me acompanhe, até o resto e até a padeira, cantando o seu feliz Pois quando você se vê no seu peito, olhe para a vida e desejo, não me vejo em mim Pois quando você se vê no seu peito, minha saia escabeça, e lá que me lembra de mim É isso aí meu menino, você arrasa comigo, acende o meu coração Seu corpo cortou, me aquece, e o silva até me parece, tem calor e um cano Desculpa, me aquece, e o silva até me parece, tem calor e um cano Pois quando eu sinto o seu peito, meus olhos caem em desejo, e lá que me lembra de mim Pois quando eu sinto o seu peito, meus olhos caem em desejo, e lá que me lembra de mim Pois quando eu sinto o seu peito, meus olhos caem em desejo, e lá que me lembra de mim Eu já pedi para a lua, para a lua e para a lua, quando tu for espaçar Você percura, e lá que me lembra de mim E você me faz tão feliz Pois quando eu sinto o seu peito, meus olhos caem em desejo, e lá que me lembra de mim Pois quando eu sinto o seu peito, meus olhos caem em desejo, e lá que me lembra de mim Que maravilha, meu povo querido E vocês é baú, filha da terra Amor tem sim, querido, valeu Amor tem sim, querido, valeu